E uma estrutura montada no Quartel General do Exército em Brasília vai comandar as atividades de defesa durante a Copa das Confederações. Cerca de 3.700 militares vão usar viaturas, helicópteros e cães farejadores. No centro de operações, 36 telas monitoram em tempo real o que acontece nas proximidades do Estádio Nacional Mané Garrincha, na capital federal. Mapas da região indicam a localização das equipes de militares e o percurso dos helicópteros que vão apoiar as ações de defesa. Profissionais das Forças Armadas, Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Federal, órgãos de segurança pública do Distrito Federal, DETRAN e SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, vão receber informações, tomar decisões e, se for o caso, acionar as tropas das Forças Armadas. A partir, por exemplo, de um evento que ocorra em volta do Estádio Mané Garrincha, nós iremos observar pelas câmeras da segurança pública esse evento e iremos estar em condições, se necessário for, de acionar as nossas tropas, que são força de contingência, uma vez esgotados os meios da segurança pública, se isso acontecer. Em Brasília, sede da abertura da Copa das Confederações no próximo sábado, a equipe de defesa vai ter aproximadamente 3.700 militares, um efetivo que pode chegar a 8 mil se for necessário, e vão ser utilizadas mais de 500 viaturas em atividades de combate ao terrorismo, a ataques químicos, biológicos e nucleares. Em caso de necessidade, as tropas também podem ser acionadas para ações de segurança pública. A preparação das equipes foi oficialmente concluída nesta quinta-feira e elas já estão atuando. Desde fevereiro, o Comando Militar do Planalto está realizando operações conjuntas com o objetivo de aperfeiçoar a união e a integração entre as diversas agências que vão atuar nos grandes eventos internacionais no Brasil. Desde o início deste mês, estas operações passaram a ser realizadas em caráter permanente. Quem não está aqui neste momento agora, já está ou realizando reconhecimentos, ou ocupando centros de operações que vocês conheceram agora há pouco, ou então defendendo estruturas estratégicas, plantas, instalações, por exemplo, ou então realizando atividades preparatórias, por exemplo, varredura, antibombas e contra agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares.